Música Fala galera, quem fala aqui é do canal Frame Game Hoje eu vim trazer mais um vídeo para vocês Para ensinar como baixar o jogo Aos traduz gratuitos aqui na Steam Se você estiver interessado Em baixar ele É só vocês clicar aqui no botão Jogar, certo? E também lembrando, dá uma olhada no requisito do sistema Aqui embaixo, para ver se eu vou descer de vocês Então galera, é só isso Se vocês gostarem do vídeo Deixe seu like e se inscreva no canal Lembrando que o link fica na descrição do vídeo Valeu